Preste atenção a uma coisa O peixe, quando você se fotica o peixe É o peixe normal aqui Observar Se a faca está bem amoladinha É fundamental também que o peixe seja certinho Olha a posição do peixe Então a mão sua não é assim Tá, tá, não Você vai fazer desse jeito aqui Você vai trabalhar desse jeito aqui Nas costas da mão, tá vendo aqui Escuta só Dessa forma aí galera E vice-versa, ao contrário a mesma coisa Tá vendo agora Parece que cegou Deixa eu ver essa outra faca aqui Mas aqui está muito melhor Por isso não, se dá mais uma passadinha aqui Quanto mais a faca, mais afiadinha Melhor você ticar o peixe Olha você ver o jeito de começar Olha, tá vendo Tanto faz o pó levado daqui pra lá Como você pode trazer de lá pra cá Que é o mais fácil pra quem está aprendendo agora Lembrando que você tem que cortar o peixe Na medida que fica os espinhos pequenos Beleza Aí ó, pronto Agora vamos pro tempero do peixe agora E dá seguimento Tamo junto Viu Que agora é só temperar mesmo aí Beleza Depois eu até vou cortar logo isso aqui Adiantando aí Já vai estar no canal galera Não foi inscrito aí Já vai fortalecendo a gente A gente depende Meio da ajuda suas Você entendeu Depender meio da ajuda suas Alembrando vocês Que sem você Esse canal não existe Beleza Inscreva no canal Tamo junto aí Falou, abraço Tchau